A paz do Senhor a todos. Gostaria de deixar uma mensagem para que todos venham refletir, que se encontra em Salmos 46, capítulo 10 e 11, que diz Aqui é Taivos, e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor do Exército está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amados, lembrais sempre que nos dias de angústia, aflição, aquietai, acalmai e sabeis que Deus está no controle de toda a situação. O Senhor do Exército está contigo. O Deus de Jacó, o nosso Deus vivo, Ele é o nosso refúgio nas horas que mais precisamos. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém.